Parece mais com a Lara que eu tinha percebido, hein? Tem chato também? Eu acho que é o Alex. Tanto trabalho. Você. Tanto eu sou chamado de bastardinho. Caraca, com a televisão ligada, ó. Eita. Já apertaram o botão, ó. Vida de sacrifícios e tudo. Passei um dia considerado um vencedor. E sabe por que eu fiz isso? Continua o seu monólogo aí, né? Você adora o seu herói. Pra te dar um futuro melhor, meu filho. Pra te colocar lá na frente. Pra você nunca ter que passar pelo que eu passei. E você me aponta essa. Parece que faz pra... Que? Que? É mentira. Me... Vai trabalhar no cantinho da laje e vai fazer ampliar a minha visão de mundo, das pessoas. Pessoas. Pobres. Destentadas. Ignorantes. Visão do inferno. Isso sei. Realmente, é muito diferente de tudo que eu venho vivendo, né? Até agora. Isso é ótimo. Tá? Hum... Foi jogado por fora. Boa, gente. A gente cobertura. Ué, um montão de pessoal votou nele. Caraca, fecharam aqui. Eita, Pedro. Ah, task. Pronto, fiz a task. Mais task no H20. 0, 2, sei lá o que é isso. Ai, caraca. Ai, caraca, o reator. Caraca. O reator. Pronto. Olha só. Olha só. Pronto. Caraca, droga. Tá fechando tudo. Não tô. Não tô nada, garoto. Nosso cabelo desfriou muito antes daquela garota varrer. Você sabe muito bem disso. Pra que você quer saber essa informação? Que? Era você. Ó, já que você ganhou, fala alguma coisa aí pro pessoal. Não. Trouxa. Meu Deus, eu perdi de lavada. Pensei que não era ele. Caraca, droga. E se a Sofia resolve procurar o pai biológico da Andréa, hein? Ah, você também é ameaçado, né? É, assassinato bonito. Ah, não. Tem uma partida que eu boto o código. Não era ameaça. Mas você poderia ter um pouco de consideração comigo. E falar que você poderia ter um pouco de consideração comigo. Tá bem. Tá bem. Tá, Beti. Quando tiver mais sete pessoas, você bota o start. Olha, gente. Já vou falar aqui no meio da gravação. Vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilhar. Isso ajuda muito o canal que eu sei. Nossa. E essa não é a minha primeira vez jogando Among Us. Aí, ó. É, vai começar. Meu Deus. Ah, é mesmo. Ele tá com papel higiênico na cabeça. Começa aí. Entrou dez pessoas, cara. É, é mesmo, né? Só achei que não. Só achei que não. Mais dois e dois. Mato um, tu mato outro. Sim. Cuidado. Ninguém pode descobrir. É. Eu fui na baixa fábrica aqui. Não pegou. A gata não pegou. Mas só que... Sabe o que eu vou fazer? Aí, ó. Aí. Me postou. Vou acabar com a eletricidade. Ih, já acabaram. Vou matar esse cara aqui que eu não me postou. Tá. Matei um cara e ganhamos. Ah. Eu não sou criança pra você chamar a mamãe quando eu me machuco, tá? Então, gente. A gravação vai terminar por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like e compartilha. Não tem beleza? Que isso ajuda muito o canal que eu sou. Gente. Quer falar alguma coisa? Oi. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus e tchau.